Desu garo O que é que é? Curaia gare Tá louca Vada kensuq Tei ni mikiru koto na Kana vanu An kai Sembon zakura kagechi Ouari da Pai galera sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui é o Francis rapaziada É o seguinte estou de volta com mais um vídeo aqui no Defensores das Almas Para quem não sabe o nome é Francis rapaziada Estou aqui hoje para falar para vocês sobre algumas novidades Que chegaram recentemente no game E cara na moral Novo Grimmjol chegando para nós Somos focados em arena Para quem não sabe a arena chegou recentemente no game Basicamente é tipo Digamos que um time contra outro para fazer uma pontuação E quem fica com mais ponto final da partida Ganha, lembrando que esse Grimmjol Vai ser focado justamente nessa arena Ele vai ser bastante forte para essa arena E outra coisa também é que começou o Kudal No caso é a contagem regressiva Por aniversário Falta 30 dias aí 30 dias vai ser aniversário E o Lupon vai chegar arregaçando O Lupon vai estar com 10k de orb Chegou até um Samus também Que no caso os que estão no ban Na capa aqui O Kyoha de terceiro aniversário O Biako de quinto aniversário E também o Itico Beleza? De quarta aniversário Vou começar falando para vocês sobre esses Samus aqui Se vale a pena ou não estou jogando Beleza? Na verdade vai começar amanhã Dia 23 aqui Hoje dia 22 Vai começar dia 23 às 4 horas da manhã Aí aqui para baixo tem a cartela de personagens Que vai ter nesse ban aí Começando pelo Biako aqui Personagem maravilhoso Ele salva muitas contas aí Basicamente um dos melhores Azul No caso Speed aqui do game Desossa mesmo Esse Itico aqui É o Vastor Lord No caso de quarta aniversário Ele quebra um Gai em PVP Caso se não tiver tipo a PVP Ele pode quebrar um Gai Para você até a sexta Quinta Liga Talvez Se tiver forte Esse Itico aqui é mais fanservice No momento Acho que vai ter um ressurrecto dele Até o Jeff falou Central Bankai Que vai ter um ressurrecto dele Então pode ser que você acabe conseguindo Orb a mais isso Caso se não tiver ele Esse Campath aqui Ele é da hora de ter A Rook também é bem interessante Ela é legal também Da hora Bem forte Esse daqui é um bom Link No caso aqui o Prime Joe Eu não sei como é a gameplay dele Porque eu não tenho ele na conta Mas ele é SAR 14 Muito bom Para baixar o tempo de recarga dos Strong Esse Koga é a mesma coisa É um SAR 14 Só que a diferença é que ele é laranja Esse daqui é vermelho A Iruichi também é outro SAR 14 Roxa dessa vez aqui E também Esse Komamuru aqui Que é tipo Ele é da hora Só que ele não é tão bom assim Mas basicamente aqui Temos três Link violentos Na verdade quatro Junto com a Nossa mano a moralzinha Na verdade é tudo SAR 14 galera Aqui começando pelo Biaka SAR 14 também A Rook também é SAR 14 Cara em Link a galera aqui Está violenta Na moralzinha E aqui para baixo já fala Como é que vai acionar o Samus Começando por 50 Orbs Chegando até o garantido Custando 250 Lembrando que o primeiro 10x aqui É 50 Orbs 3% O segundo aqui é 150 3% ainda Aí depois no terceiro Step Vai para 200 Aí no caso é 4% Aumentou um pouquinho No quarto Step 250 vai para 6% aqui A chance de brilhar Beleza? De vir um Cinco Estrela E o quinto Step aqui Vai vir um garantido Desse ban aqui Beleza? Lembrando que não tem aquela Pull maldita lá De personagem Prime É só os que estão aqui dentro do ban No caso se chegar no garantido Vai ser um deles aqui Na moralzinha E vai aumentar para 8% A taxa de drop Lembrando que depois Vai voltar para 50 Orbs 3% Então no total Você precisa gastar 900 Orbs Para pegar um personagem garantido Um desses daqui A lista é bem interessante Mas eu acho que só 50 Na moralzinha mesmo Porque é barato 50 você não vai fazer tanta falta Na conta Até compensa se brilhar brilhoso Se não brilhar Fazer o que Tá ligado? Agora mais que isso Acho que é um pouco arriscado Porque os 150 aqui Já fica 3% ainda A chance de brilhar E vir um desses daqui É muito pouco Mas para a galera que é iniciante Eu acho que os 50 200 ali na moralzinha Tem personagem muito bom aqui galera Na moral Biaco também Se você tirar ele Mas está feito Biaco é O Kouka também bom link Como eu falei para vocês A Kouka também bem interessante O Bastor Lorde pode quebrar um ganho no PVP A Siruit aqui é um bom link Na moral O banner está interessante É um banner troll Para a galera começar a gastar E chegar no aniversário Pelado Chegar sem nada Essa parte da frente Está falando sobre a campanha De ser aniversário Inclusive vou entrar aqui No caso A contagem regressiva Justamente falando que começou hoje Dia 22 do 6 Meio dia E vai até dia 22 do 7 A Meio dia também Tá ligado As 159 ali Justamente no aniversário Na moral Bi Só o filé Aí chegou uns packzinhos aqui Tá ligado Que a galera pode estar comprando E tudo mais Tem também uma recompensa aqui No caso Raul Jun aqui Você fazendo esses pedidos Você pode ganhar 20 Orb Que no caso aqui É concluir um single player 50 vezes Vai ganhar um Rogue Oku Depois 200 vezes Para estar conseguindo Rogue Oku E você completando Esses dois esqueminhas Você vai ganhar 20 Orbs Pelo que eu vi No caso começando No dia 23 No caso amanhã 4 horas da manhã Até dia 22 do 7 Que você pode estar fazendo Aí o outro vai começar dia 30 Que é o round 2 Você pode estar derrotando Um 2 do inimigo Para ganhar Um Breakthrough Stick De acessório Concluir um cooperativo Aqui o Epic Ride 30 vezes Bem tranquilo Rogue e o Crew também E você fazendo esses dois Aqui vai ganhar mais 20 Orbs Então basicamente 40 Orbs Da campanha Que eles estão trazendo para nós Para estar ajudando a galera Tem até um round 3 aqui galera Na moralzinha Você completando 10 Brave Battle Vai te dar um prêmio Acessório Ticket No caso o pratinho lá No caso usar 150 Acessório Ticket também Que é jogar a fase Vai estar te dropando Um 4 barra 5 Acessório Ticket E mais uma vez aqui Completando todos os pedidos Vai ganhar mais 20 Orbs Então basicamente aqui Eles estão ajeitando 60 Orbs para nós Com esse esquema aqui De contagem regressiva Do aniversário Filézinho É de boa de fazer Eu creio que nem a galera Que ficar sabendo vai fazer E acabar pegando as Orbs Sem saber que fez os pedidos Que é coisa bem tranquila mesmo E vamos onde interessa né galera É o Arena Samus Que no caso Está trazendo um novo Grime de ovo para nós Nossa na moral A galera que é fã de Grime de ovo E vai rasgar mano Ó toma cuidado né rapaziada O Samus está chegando agora Beleza ó No caso vai estar disponível Dia 25 do 6 Só que é o seguinte Toma muito cuidado Porque eles trouxeram esse esquio Justamente um mês Antes do aniversário E é um personagem Focado em Arena tá Ainda não temos muita informação Sobre ele Mas eu entrei no Discord Do Cool tá Cool beleza Que no caso tem um canal gringo De BBS aí E acabou que eu consegui pegar Essa imagem aqui Que eu vou estar mostrando para vocês aí Que justamente fala Como que está o personagem Beleza Um pouquinho mais tarde É rapaziada Mostrando para vocês aqui então Fiz uma gambiarra aqui Para mostrar para vocês Como que está funcionando O kit dele Beleza Ele vai ser um personagem Hande tá Vai tacar de longe aqui Ele vai ter uma nova habilidade de Arena Que vai ser aumentar O Special Move tá Está falando também Que a habilidade de Arena Vai ser 30% a mais de Berserker tá E Long Strike também Para ele se movimentar mais rapidamente Ali entre os Os esqueminhas lá atrás Do local Para ele conseguir buscar os inimigos Mais rápido Poise Week Defense É beleza mano Beleza Ele não vai ser interrompido No ataque base também né Se caso até tipo Digamos que a Strong Carregar Se ele tomar um hit ali Ele não vai ser interrompido Entendeu No caso ele vai ser um personagem Focado em SP Power tá Ele é Aranca Barra Espada E vai ser Killer Soul Reaper 811 CP aqui Aqui para baixo Está mostrando o seguinte Aqui é o Sol 3 dele Vai ser Strong Attack da Maze De 20% tá E ele vai ter também Resistência Wicked 100% mano Na moral Olha as habilidades do cara aqui hein Vai vendo Bruiser 40% Berserker 40% Já cara Fim na moral Vai bater hein Vai bater forte rapazinho Debatação 60% Para causar mais dano seu bomb Vai ter Sprinter mais 2 Com long strides Lá na... Nossa velho Já era Vai ficar muito ligeiro lá Olha tem um Sair 12 aqui embutido cara Nele Olha isso aí barão Favok 20% Para pegar as Strong Para pegar 20% a mais de alcance ali Frenzy também Para dobrar o hit das Strong Wicked Defense Caso ele usar o Sol Bomb Ele vai conseguir abaixar a defesa do boss Tá ligado? Outros personagens lá Por causa da mais dano depois E o Poise aqui Tá? Que já tá aqui Cara na moral Aí tem umas Trades de Arena aqui também né Se você usar como Link Ele vai tá dando Recharge Time né No caso é Sair 7 Beleza? E também pressão espiritual 90 tá? E aqui pra baixo tem outras habilidades também Que digamos que todas com status 5% Level 1 status mais 10% Level 2 que aumenta o especial move né Long stride aqui level 5 É coisa que ele vai conseguir conforme ele vai ser nupado Tá ligado? Lá na arena Se você chegar no rank 10 com ele Você vai conseguir pegar tudo esse esquema aqui a mais pra ele tá? Cara na moral mano Strong Attack Damage mais 30% Cara ele tem 30% aqui Tem 20% aqui No caso aqui é o Berserk né Que eles falaram lá Berserk aqui com mais 40% aqui mano Cara vai ficar ridículo mano Ele vai dar muito dano Ele vai ser rápido Tá ligado? Nossa mano Ele vai carregar esse esquema rápido também Por causa do Sardose embutido E na moral Esse Grimidio aqui Como é o primeiro personagem de arena Lógico que ele ia vir desse jeito aqui quebradão Tá ligado? Mas cara Ele tá muito Tá muito superior aos outros Que digamos Personagens que já atendam no game Entendeu? Pra arena ele vai arregaçar rapaziada Na moral E eu vou aproveitar também pra mostrar pra vocês aqui Uma gameplay tá? Que tá no canal oficial do British Braves Souls Do Japão tá? Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele tá funcionando aqui Na prática beleza? Topo! Então basicamente estamos aqui no canal Tá? Vamos dar uma olhadinha nele Como é que ele tá aqui Da hora hein? Ficou fera pra caramba cara Agora eu creio que vai chegar o Whisky de Mask em breve hein mano Na moralzinha da luta contra ele lá Vai ser fera demais chegar Calabre sendo Calabre né? 5 barra 5 aqui ó Padrão né velho Vamos tomar um pouco pra frente aqui ó Porque aqui estamos mostrando as habilidades dele Os ataques básicos dele Beleza Da hora Parece que ele deu uma empurrada nos inimigos ali Não, pior que não É porque pegou e matou Não deu tempo de ver É, pegou e matou Entendi mano Primeiro Strong Ele dá um chutão pra frente ali Beleza Manda um rajadinho de poder Interessante rapaziada A moral Segundo aqui Hum É uma skill que ele faz parado né Ele consegue acertar a frente Mas depois ele volta pro mesmo local Ele não avança Hum Da hora cara Vamos ver agora a terceira mano A terceira parece que ele pegou a frente Parece que ele pegou mais a frente galera Olha lá Tá vendo? Ele não colocou o inimigo Atrás Deixa eu ver o negócio aqui É Não deu pra ver mano Não deu pra ver muito bem não Vamos ver a sua bomba agora Beleza Tá louco hein? Da hora velho Olha isso mano Esquimilta muito bonito Cara E tá forte rapaziada Por mais que as Strong dele não pegam uma área gigantesca Tá ligado? Não tem um Digamos que um efeito tão bom Mas no dano ele vai arregaçar Cara É feito pra arena mesmo Tá ligado? Você pega aquela hordinha ali ó Você chega pra arrebentar com tudo Na moral Da hora viu Personagem bem interessante Mais uma vez ele vai chegar no dia 25 Não sei esqueir pra nós As 4 horas da manhã E rapaziada Ficar esperto Porque justamente O aniversário tá chegando Creio que eu não esqueci de falar nada pra vocês De alguma novidade Que esse caso eu esqueci que perdoe eu Mas eu acho que é isso mesmo Sem muito segredo tá? E agora rapaziada Basicamente é esperar mesmo Tá ligado? Dia 25 chega pra nós aí Quem quiser arriscar nesse ban aqui ó No caso que eu falei pra vocês aqui Do Kudal Summons Pra Inicente é um ban interessante Porque tem personagem muito Bom ali Como Link Como personagem principal No caso do Biaco Biaco Anjo ali ajuda demais Na mesma conta tá ligado? Eu vou jogar 50 aqui Se bem que vai chegar amanhã né mano Se tivesse chegado hoje Eu jogava 50 com vocês mano Na moral Porque esse quentinho do amor Vale a pena cara É baratinho mesmo E se brilhar é brilhoso Se não brilhar fazer o que né mano? Mas na moralzinha Então basicamente é só esperar amanhã Que vai chegar esse salmozinho Quem quiser arriscar é Que nem a galera veterano Não vai arriscar ali nem com bomba né? A não ser que não tenha o Biaco Mas o Biaco é forte demais Me ajuda demais na conta galera Na moral Mas basicamente é isso que é o vídeo de hoje tá? Eu vou ajudar vocês mesmo Vou deixar vocês por dentro das coisas aí Então tamo junto Falouzinho E o vídeo chegou chegando hein? Otherwise Tchau 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 Tchau